Música Todo amor que se preza não pode esperar Liberar esse orelha eu só me faria feliz Hoje é a primeira vez que eu vou sair com ela Eu compro pelo dobro o seu estoque de bicha Ficar assim de novo, apaixonado É como boiar num mar azul Um posto inocente de pecado Preciso lhe falar agora Será que essa senhora nunca namorou? Todo amor que se preza não pode esperar Todo amor que se preza não pode esperar Música Música Ficar assim de novo, apaixonado É como boiar num mar azul Um posto inocente de pecado Preciso lhe falar agora Será que essa senhora nunca namorou? Música Todo amor que se preza não pode esperar 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 Todo amor que se preza não pode esperar